Olá pessoal, hoje além de trader, hoje eu estou à frente como analista técnico do CNPI A024 e piloto toda a parte da corretora onde eu atuo hoje, possuo mais de 20 anos de experiência, estou na corretora Capital Markets, eu sou analista chefe, fui operador, fui auxiliar, fui operador de pregão muitos anos na BMF, principalmente meu campo de atuação é na BMF, tenho a graduação de administração e pós-graduado em mercado de capitais. Mercados de atuação hoje, mercados que eu atuo hoje no meu dia a dia, frente a salas de trading, mercados futuros, principalmente índice futuro e dólar futuro, são os carro-chefes da minha carreira profissional porque eu operei muitos anos, tanto o índice futuro lá na BMF, lá no pregão e eu operei também muito tempo o dólar futuro lá na BMF. E hoje eu trabalho com a leitura de fluxo desses dois mercados, tanto do índice quanto do dólar e muitos de vocês aí acompanham junto comigo, que me acompanham já há algum tempinho. Então para você que está chegando agora, eu estou iniciando, muito boa noite, hoje, dia 6 de julho de 2017. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho do conceito... Do conceito... O conceito da leitura do tape reading, tá pessoal? Deixa eu só passar aqui, acho que eu passei um slide, vai estar voltando aqui. Tá ok, pessoal? Vamos falar um pouquinho da técnica de tape reading, pessoal. Muitos de vocês já estão praticando, já estão estudando um pouquinho, o que é muito importante. Então a técnica do tape reading, eu vejo que ela leva uma grande vantagem de você que faz o day trading, ou scalper trading, é muito importante para você identificar os pontos de atuação, principalmente os sinais de entrada no mercado, a nascente da operação, onde está a origem da operação. Então um dos conceitos básicos, é a origem, onde nasce, ali, onde tem a nascente da operação, eu vejo que leva uma grande vantagem perante outras escolas que nós conhecemos, que ajudam bastante. Mas a origem da operação, o foco que você pré-determina para uma tomada de decisão, é o fluxo, é a leitura. Por que isso, Kleber? Me explica um pouquinho. Porque facilita, facilita para você o que isso aí? Ela facilita a compreensão e o direcionamento do mercado. Porque ali você opera o presente, oferta e demanda para chegar aonde? No preço de equilíbrio, tá? No preço de equilíbrio da negociação entre dois mercados, tanto o índice quanto o dólar. Um é o mercado de volatilidade, né? E o outro é o mercado de fluxo, que é o dólar, né? O que está acontecendo... O som está ok aí para todos? Rafa, o som e imagem ok? Está tudo certo? Tudo certo, Kleberão. Tudo ótimo. A questão do chat, só eu e você que está... Eu preciso fazer alguma coisa aqui ou não? Não, não, não. Eu só estava informando o pessoal que o chat é fechado. Só você que a gente consegue ter acesso, porque assim o pessoal fica com foco na web, né? Ah, não. Beleza, então. Maravilha. Maravilha, então. Vamos tocar aqui. Então, voltando para a nossa aula, para você que está chegando agora, muito boa noite, muito boa noite. É o meu primeiro slide do webinar. Então, essa facilidade de compreensão, essa facilidade de compreensão que o mercado te oferece. Kleber, mas o tape reading funciona só para o índice e para o dólar? Não. Você pode fazer a leitura do fluxo nos papéis que são negociados na bolsa também, tá? Você ali, ah, Kleber, eu sou trader, eu sou analista, eu opero Petri Vale, eu consigo fazer a leitura do fluxo olhando os papéis? Consegue. Você consegue. Então, o fluxo, a fita, você consegue monitorar em qualquer ativo que é negociado na bolsa de valores, tá? Em qualquer ativo que é negociado na bolsa de valores. Antes, ele pede o que para mim? Hoje, quando eu faço a condução, quando eu conduzo uma sala de trading, o que eu percebo é que geralmente o emocional, o emocional, a ansiedade de você querer entrar numa operação, de você querer achar o ponto de partida logo, acaba muitas vezes com o operador. Então, o mercado abre 20, 30 minutos, você está estopado o seu dia já. Calma, pessoal, o ponto de atenção é muito importante antes de você tomar a sua decisão. Antes de você operar, você precisa de uma dica que eu deixo, que eu falo muito para os meus alunos, aonde eu ministro aulas hoje, na BMF, no Instituto B3 Educacional, nas salas de trading mesmo, o educacional é muito importante e sim, o educacional com atitude. Aquela que você toma a atitude de entrar no mercado, aonde é seu stop, aonde você vai sair se algo der errado. Calma, paciência antes de entrar na operação. Aguardar a definição do movimento. Por que eu falo isso? Especificamente para o dólar, que é o tema da nossa palestra hoje. O dólar, ele tem momentos que ele fica no range entre meio ponto a um ponto e meio. E o operador fica forçando a operação. Além do mais, se ele não tem o perfil do scalper, trader, ou do day trade ali, do scalper, muito rápido, com a frequência mínima do dólar de meio a um ponto e meio. Então você tem que estar apto a você trabalhar e conseguir se defender nesse spread. No spread de meio ponto a um ponto e meio, se você é um operador ali de dólar específico. Kleber, mas qual é a frequência mínima do dólar? É de meio a um ponto e meio. E tem momentos ali, durante o dia, você operando o dólar, o que acontece é isso. O mercado fica ali, meia hora, 15 minutos, num range de dois pontos. Se você tem habilidade para operar esse range de dois pontos, opere. Mas se não for o seu perfil, você não é obrigado a operar esse range de dois pontos. Deixe o mercado aguardar uma definição para que você entre ali e pegue, possivelmente, a nascente da operação. Caso contrário, você segura um pouquinho. Então, Kleber, você considera isso, muitas vezes, um caixote, etc. Seria um caixote isso? Muitos falam caixote. Eu falo ali regiões de acumulação, distribuição, pelo volume de price, que eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso. E no final, eu quero mostrar uma operação que foi na rolagem de dólar, uma operação fantástica que nós observamos no movimento do mercado. É você não forçar operações em sequência. Você não é obrigado, você não pode se sentir obrigado a forçar operações. Ainda mais, se você começar a forçar a operação e errar todas as operações, o que vai acontecer com você? Você não vai olhar mais seu gráfico, você não vai olhar mais seus indicadores, você não vai olhar mais o book, você não vai olhar mais nada. Você vai atrás do seu dinheiro e aí é onde o mercado vai te amassar. É aí que o mercado vai te pegar. Então, isso é complicado. Não faça isso. Respeita os horários de notícias. Muitos traders, operadores, já se antecipam uma possível notícia, pessoal. Não façam isso. Não façam isso. O mercado é das nove até as dezoito horas. O nosso pregão é muito extenso. Nós não podemos tentar forçar a operação. Ainda mais, ainda mais na parte da manhã, das nove à uma da tarde. É das nove da manhã até as treze horas. Isso é muito importante, esse horário, é a janela de negociação. Abertura da BMF, depois a abertura do Ibovespa, depois a abertura de Nova Iorca, a abertura do Dow Jones, é onde entram as grandes apostas, é onde entra o volume pesado. Os big players, eles entram ali. Os profissionais, eu costumo dizer. Os profissionais mesmo. Então, ali entram as grandes apostas na abertura do Dow Jones. Respeita o horário do Dow Jones. Vai ao toalete, almoça, toma uma água, finaliza suas operações. Vão para o mercado, vamos somar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Entrando um pouquinho mais para o operacional agora. Operacional. Você que é scalper, você que é scalper, ou day trading, faz operações mais curtas, ou alguns momentos até conseguem alongar uma operação de dólar, pega 5, 6, 7 pontos, 10 pontos. Tem alguns operadores que conseguem, que não é o meu caso, que é um giro mais rápido. Mas tem alguns operadores, alguns alunos da sala que acompanham. Kleber, eu peguei 4 pontos em uma operação só, peguei 5 pontos. Parabéns. Parabéns. Se esse é o seu perfil, parabéns. Está com gerenciamento de risco em cima? Ok. Então, eu considero. Rapidez na decisão. Você não pode pensar muitas vezes. Você enxergou a operação? Entra. Entra na operação. Não passe vontade. Não passe vontade. Entra na operação. O errar faz parte. Muitos querem ganhar, mas sem arriscar. Muitos de vocês, não é pessoal? Pensa bem. Tem pessoas que pensam, ficam ali, não, não vou arriscar. Mas se você não arriscar, vai com um lote do mini, vai com dois lotinhos do mini. Coloca um stop diário, que em uma outra oportunidade posso falar um pouquinho mais sobre gerenciamento de risco para vocês. Entrar na mercado. Principalmente hoje em dia. Antigamente o dólar era um mercado mais de posicionamento de ordens. Mas hoje em dia não. O mercado de dólar hoje tem alguns momentos durante o dia que parece o book do índice. E qual a característica do book do índice hoje? Qual a característica, Kleber? Fala para mim. Mercado de índice. É o mercado de volatilidade. Poucos lotes nas contrapartes, na fileira de compra e venda. E o spread é alto no índice. O dólar é lotes grandes com spread curto. Então, muitas vezes, você é obrigado a agredir no dólar. A tomar do vendedor, a comprar do vendedor ou vender para o comprador rápido. O dólar é muito... O dólar eu considero o mercado um braço de ferro. Quando ele inverte o fluxo, a primeira agressão, o mercado já tem que ir e andar ao seu favor. Se não andar ao seu favor, você é obrigado a estopar. Ah, mas qual o meu stop? Aí cada um tem o seu stop em cada operação. Porque você já pensa, se algo der errado, aonde você vai sair fora? Isso não pode ficar manual, pessoal. Vocês concordam? Isso não pode ser manual. Isso aí tem que ser algo automático. Que cada um, no decorrer do tempo, vai desenvolvendo as suas percepções, as suas crenças. Em cada estratégia, que cada um de vocês tem. Então, você precisa ter uma estratégia. Que aí, apesar dessa estratégia, no decorrer do tempo, as suas crenças e as suas percepções. Desculpe, vão sendo desenvolvidas a cada vez mais e vocês acreditando mais na estratégia. Porque nós já sabemos, eu sempre falo isso para os meus alunos, fórmula mágica nós não temos no mercado. Fórmulas mágicas, não. Você vai ter que suar muito a camisa ali. Suar muito a camisa. Agora, fórmula mágica, não. Que isso fique muito bem claro. Operação vencedora. Esse slide aqui é muito importante. Esse slide, eu friso muito ele. Eu friso muito esse slide. Bato muito com meus alunos. Com as pessoas que querem começar a operar futuros. Que é um mercado maravilhoso. Tanto índice, quanto dólar. Para aprender. Que é um mercado de giro. É um mercado de operações rápidas. Dá muitas oportunidades. A oportunidade do scalper, que muitas vezes ele começa o dia perdendo. Ele consegue reverter o cenário dele. Como também, ele faz uma abertura maravilhosa. Uma primeira hora maravilhosa. E depois começa a entregar tudo para o mercado também. Por quê? Não tem um plano. Não tem um planejamento operacional. Ele acha que ganha nos 10 primeiros minutos ali o mercado. Depois ele devolve tudo com muita facilidade. Não perde o que você ganhou. Sair assim que reverter. Comprei o dólar a 10. 11, 12, 13, 14. 14, 14. Parou de andar? Cai fora. Ou você vai esperar voltar tudo, sair no preço ou perder 2 pontos? O que vocês acham, pessoal? Eu falo muito. Não interessa. Comprei o dólar a 11. Foi a 12? Foi a 12? Não pode voltar a perder mais. Ficou claro isso ou não? Está claro isso, galera? Vocês que operam. Rafa, onde eu vejo a resposta do pessoal? Eu consigo enxergar aqui que eu não estou vendo a resposta da galera. Consegue. Eles estão até respondendo ali. Eu estou vendo aqui. O rapaz escreveu assim. Clebão mito. O Adriano Bechara às 20h20. Eu só enxerguei até ali. Desce. Dá o scroll para baixo que vai sendo atualizado automaticamente. Dá o scroll para baixo. Joga para baixo ali. Deixa eu ver aqui. Ali, 8h28. Está vendo? Eu estou com o scroll para baixo. Só com o meu breca ali no Adriano Bechara. Não estou vendo a resposta da galera. Ele colocou lá. Rafa, boa, Adriano. Entendeu? Sim. Eu estou vendo até aí. Para baixo, eu não estou enxergando mais nas respostas lá. Não está descendo mais as tuas perguntas? Não, não. O último que eu tenho ali é 8h28. Não está descendo mais. Segura. Pega ali na lateral mesmo. Vai com o teu mouse. Não com o scroll. clica e desce. Deixa eu ver. Está aqui 8h28. Estou clicando na setinha lá. Eu não consigo descer mais. Não está descendo? Não, aqui não está descendo. Estou na setinha ali. Parou no 8h28 o Adriano. Fecha e abre de novo então, Clebão. Minimiza essa partezinha aí. Tem que clicar, encaixa o painel no painel de controle, é isso? Sim, sim, isso. Eu coloquei lá, encaixei de novo. Maravilha. Aí eu tenho que expandir. Deixa eu ver. De novo. Abrir lá. Ele para nesse último ali. Está vendo? Está vendo? Ele passa lá. Eu não estou vendo a resposta da galera, mas tudo bem. Eu não estou vendo. Eu posso continuar só para não perder aqui, mas eu não estou vendo o que o pessoal está mandando para mim. Sim, continua. Depois a gente vê se volta ali a aparecer as coisas. Eu estou conseguindo ver, mas a gente vê depois. Na hora das perguntas, qualquer coisa eu te faço as perguntas. Está legal então. Vamos embora. Galera, voltando aqui para a nossa apresentação então. Sair assim que reverter. Então, operação perdedora. Esse slide eu vejo que é muito importante. É muito importante. Eu passo para os meus alunos isso. Gerar imediatamente. Comprou. Ah, Cleber, todas as operações eu sou obrigado a deixar um stop de 2, 3, 4 pontos de loss. Não. Você não tem obrigação de deixar. Você pode sair no 0 a 0. Você pode sair no preço que você comprou mesmo. Sem problema nenhum. Por que isso? Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Você pode sair no 0 a 0. Se for o caso. Saia no 0 a 0. Da operação. Mas no máximo, eu admito um ponto e meio de stop. No máximo, no máximo, no máximo. Assim, estourando a 2 pontos. Eu não sei como é stop de vocês, mas eu admito tomar um stop no máximo de 2 pontos. Ok? No máximo de 2 pontos. No máximo. Não passar disso que eu... Aí já foge um pouquinho a minha estratégia operacional. Já foge bastante. Então, já perde um pouquinho do meu plano de ação. Então, eu prefiro não correr esse risco. Não correr esse risco. Então, eu assumo um stop no máximo do dólar nas operações que eu faço de até 2 pontos. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Tudo bem? Eu não estou vendo, mas eu já vou passar. Qualquer coisinha, o Rafa me dá um help aí. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da frequência de pontos. Muitos alunos ali falam... Kleber, qual é a frequência mínima do dólar? O dólar, no ano passado, tinha momentos que ele oscilava a 300 pontos, né, pessoal? 200, 300 pontos. Hoje em dia, o mercado está oscilando em média entre mínima e máxima de 30, de 25 a 50 pontos. Depende do dia, se for um dia muito violento. Mas geralmente, como foi ontem, por exemplo, o mercado oscilou muito, oscilou aí, quase passou de 40 pontos entre mínima e máxima. Hoje também já foi um dia bem violento. Bem violento. Isso atrapalha bastante. Então, a frequência dos pontos é de 0,5 a 1,5 no dólar para giro curto. Isso aqui eu estou me referindo já à análise para day trade. O que é importante você analisar para um day trade? Você estudar a frequência que o mercado está te passando ali no dia a dia. Se o mercado está em uma frequência de 5 pontos ali, 10 pontos, tenta fazer o giro em cima desses 10 pontos. Hoje foi um caso. O mercado, ontem foi o caso. A primeira hora do mercado, ele oscilou ali 8 pontos. E o scalper, o book, ele te dá várias oportunidades, momentos ali, operações curtas, que você, ele te viabiliza a fazer operações curtas. Mas vocês têm que ter, qual a habilidade que você tem que ter? Uma agilidade operacional, ser rápido no gatilho, quanto você for mais rápido na boleta, melhor. Então, não adianta, se você não tem uma mobilidade operacional de estopar rápido, de executar suas ordens rápidas, não adianta você ficar brigando nesse mercado em um range que oscilou 8 pontos, por exemplo. Você fica, cria aquele viés que o mercado vai cair, faz uma posição, e ali cruza os braços e deixa o mercado ir. Ah, agora eu vou para o todo ou nada. Errado. Então, o que é importante para uma análise para day trade no dia? Você que faz a leitura do fluxo. É muito importante isso, mas muito importante. Muito importante é o quê? O que eu foco muito. O destaque dos players comprados. Por que o destaque dos players comprados é importante para mim? Que geralmente, algumas operações, no book de ofertas, dependendo do momento, o que acontece lá? Big players brigando para defender sua posição. Isso acontece bastante. Os alunos que me acompanham sabem muito bem disso. E eu vou mostrar hoje, na leitura do fluxo. Muitos já acompanham comigo, na sala comigo, já operando, analisando, aprendendo diariamente. É um curso gratuito diariamente lá na corretora. É um curso gratuito para leitura de fluxo, eu considero. O preço médio deles. Muitos deles, aquelas corretoras que fazem, executam giros, os brokers da mesa, que ficam no giro rápido, no giro rápido, ali do intraday, eu pego muitas operações em cima dos stops deles. Que ajuda bastante até. Para minhas operações rápidas, isso me ajuda bastante. Mas ajuda mesmo. E você que me acompanha diariamente sabe disso. O destaque dos players que estão vendidos. O que acontece? O cara está vendido, passou o médio desse vendido, o mercado inverte o fluxo para compra, os caras começam a agredir a venda e o mercado sai comprando, sai tomando. Ali é uma chance muito grande. E nós fazemos isso diariamente na sala. Diariamente nós fazemos isso, que são as oportunidades que o mercado nos oferece no dia a dia ali. Isso é muito interessante. Isso ajuda. Então, para mim ter uma análise para o day trade mais forte, mais consistente, eu preciso ter isso no meu checklist diariamente. Diariamente eu preciso ter isso. Diariamente. Uma outra ferramenta muito maravilhosa que a Bolsa de Valores fornece, está no site da Bolsa, e eu recebo as economistas da corretora, a Camila e a Jéssica, ela passa todas as manhãs para o cliente capital o seguinte. A posição do mercado local, do institucional Brasil, que vocês estão vendo, do institucional Brasil e do institucional estrangeiro, nas posições de índice, e eu vou estar passando no próximo slide, a posição do dólar. Isso é muito importante. Para você que faz o day trade, pessoal, é uma ferramenta poderosíssima. Você precisa acompanhar a posição do institucional doméstico e do gringo, do institucional estrangeiro. Você precisa, porque isso geralmente acontece mudanças de cenários, mudança de tendência, mudança de fluxo. Então você precisa saber, o gringo está saindo, o cara está vendidaço, virou a mão, está comprado. Pode ser um sinal que no próximos dias o mercado possa vir, uma probabilidade do mercado reverter uma tendência, por exemplo. O dólar estava caindo, eles zeraram a posição vendida e já viraram comprado. É um sinal que nós temos que ficar atentos a isso. Temos que ficar atentos. É muito importante. É muito importante. Vai ajudar, eu tenho certeza, para você que já opera, está todo dia operando, crie o hábito de acompanhar isso, pessoal, a posição dos estrangeiros, que eu considero que são os maiores ganhadores aqui na nossa bolsa. Combinado? É muito importante. É muito importante. Ok? Análise para o day trade também. Agenda econômica. Tem muitos traders, muitos alunos. Ah, Cleber, mas vai sair um indicador hoje. Eu não sei o que é. Hoje tem. Temos a Bloomberg, temos a Reuters, temos o Broadcast, temos a Invest.com. Hoje essa informação está mais fácil para nós. Temos algumas corretoras que informam as agendas, frentes aí que informam a agenda do dia. Então agenda econômica. Imagina você que é trader, você que está iniciando, não sabe que amanhã é um payroll, que o payroll sai toda a primeira sexta-feira de cada mês. Se você é trader e você acompanha o mercado diariamente, você tem que ter esse hábito de acompanhar uma agenda diária. Os indicadores econômicos que saem, a política, o Senado, o que vai acontecer, os leilões do Banco Central, as entrevistas do Banco Central, a presidente do FED, as entrevistas que geralmente, ata do FONC. Isso você tem que estar atento a tudo isso. Você precisa estar atento a tudo isso. Porque você é trader. Se você vive, muitos de vocês, eu acredito que já estão vivendo do trade. Aqueles que estão iniciando, que essa palestra está até mais voltada, mas essas dicas, para nós que temos experiência, nunca é demais. Elas sempre vêm reforçar para nós em algo. Para nós, que estamos todo dia à frente do mercado de capitais. Sempre. Então, para você ter uma excelente análise de day trade, você precisa dessas ferramentas. Não adianta eu falar que sou trader, mas não estou tendo consistência. Falar que trader, tudo bem, todo mundo fala, sou trader, sou trader. Mas é fácil, não é? Agora, e a preparação, pessoal? O que vocês acham da preparação? É fácil ou é difícil? Sim ou não? Poxa, Cléber, mas eu não tenho o hábito, sabe, Cléber, de acordar cedo, de acompanhar ali, de traçar os pontos do gráfico, de olhar a agenda. É muita coisa. É muita coisa para mim. O que você quer, então, meu filho? O que você está querendo? Você já sabe o recadinho do atalho, né? Quem quer atalho não vai viver bem aqui. E tem que ser muito transparente no mercado. Eu quero atalho, atalho aqui não. Não, aqui você vai ter que suar a camisa mesmo. Porque você vai estar todo dia de frente para tubarões, os big players do mercado, você vai querer atalho em cima deles? Fica complicado. Então, a nossa preparação é muito simples e objetivo. Aquelas pessoas que me acompanham, tanto no canal do YouTube, quanto na sala da Capital Markets, é muito importante que você tenha o quê? Que você anote os pontos ou do gráfico diário, depois cai para os 60 minutos. Então, é muito importante. E de olho na agenda do dia. Você precisa estar de olho na agenda do dia. Você é trader, você é profissional, você tem que saber tudo o que está acontecendo lá. Mas tudo. Tudo que vai acontecer, qual indicador que vai sair, que muitas vezes você está posicionado e o mercado te pega sem saber que você esquece. Marca no Outlook do seu Windows para te avisar 5 minutos antes, 10 minutos antes. Coloca tudo lá, fica agendado. Mas isso pode fazer um grande diferencial no seu operacional. E vai fazer. Vai fazer um grande diferencial no seu operacional. Gente, o mercado não dá chance para amador. Não vou nem pedir desculpa, mas o mercado não dá. Não dá. Você que opera, você sabe o que eu estou falando. Então, para você que não opera e pretende estar estudando para isso, que você venha forte e que você busque o autoconhecimento. Hoje, o material é mais fácil. O acesso hoje está mais fácil a todos. Tem espaço para todos crescerem. Tem espaço para todos aprenderem. Então, não precisa ficar brigando. O mercado tem para todo mundo. E você pode desempenhar um ótimo operacional. Mas vai depender exclusivamente de vocês. De cada um de vocês. Kleber, faz um ano que eu estou operando. Faz dois anos. A pergunta que eu faço, você está se dedicando para isso? Ah, eu estou, né? Ah, eu estou. Está mesmo? Não, eu não estou não, Kleber. Eu já entro, já começo a operar, faço médio. Não faz isso. Não faça isso. Não se auto-sabota, gente. Não adianta. Ah, eu ganhei na sorte. Sorte de principiante. É o que acontece e vocês só vão ouvir histórias tristes. Aqui você tem que ter foco, disciplina, dedicação. E principalmente, atitude. Quer ser um grande trader, quer ser um grande investidor, você vai ser. Mas depende de cada um de nós. Então, uma frase que eu vejo que é muito importante. E muitos de vocês, nós estamos ali na sala de frente, com o operacional de muitos de vocês. Jamais se apega às posições que não se comportam com o previsto. Vocês concordam? Sim ou não? Então, Rafa, vê se o pessoal está colocando sim ou não lá. Sim, estão colocando. Adriano Bechara, o Ibs. Nossa, apreciou um monte de sim. Tá, me perdi. Teve mais de 20 agora. Teve mais de 20. Não, está ótimo. Agora já está em 20. Tem quase 500 pessoas na sala. Jamais se apegam às posições que não se comportam como o seu previsto. Jamais se apega com aquelas posições. Ok? Jamais. Jamais se apega com as posições, com aquela posição que você... Comprou o dólar, ele não se comportou como o seu previsto, cai fora. Tá ok? Cai fora, cai fora. Teve um monte de gente aqui falando que é difícil. É difícil. Não, eu concordo, concordo com vocês. É super difícil. Eu quero ver se eu consigo acessar a minha webcam. Você está me vendo aí? Estou te vendo, Estou te vendo, Cleber. Todos estão me vendo? Ótimo, ótimo. Maravilha. Que bom que vocês estão me vendo, pessoal. Então, eu gosto desse negócio do olho a olho. Então, isso é muito importante. Isso eu até enxergo. Muitos alunos mandam e-mail, me mandam no WhatsApp. Cleber, é difícil. Eu comprei o dólar, eu vendi dólar e não consigo sair da operação. Pessoal, não cria raiz numa operação errada. Por que não cria raiz numa operação? Eu era assim como vocês também. Eu achei que muitas vezes, no início da minha carreira, eu entrava na operação, eu estou certo e o mercado está errado. Trabalhava de segunda a quinta-feira bem para caramba. Na sexta-feira, eu devolvia tudo. E um dos meus mentores falava para mim, Cleber, você está nisso nessa vida já há três, quatro meses e não sai do lugar. Porque eu tinha esse erro, entendeu? Eu tive que mudar. A atitude para mim é tudo. Comprou o dólar assim, o seu stop está no três, o seu stop está no quatro, cai fora. Porque o mercado vai te dar uma outra oportunidade. E eu vejo que dá. O mais importante para mim, que eu vejo que a maioria de vocês, o pessoal que me acompanha, o mercado vai dar uma outra oportunidade. E esse stop de meio ponto, um ponto, muitas vezes, nós temos uma grande probabilidade de buscar o resultado. Então, já vira de frente, mas não pegar amor. Você fica naquela torcida que o mercado vai voltar, vai voltar, vai voltar. Fica ali duas, três horas sofrendo. Sofrer. Hoje eu enxergo o quê? Para você que opera no day trade, no scalper, no dia a dia, Rafa, Rafa, todo o pessoal que está me ouvindo, o pessoal que me acompanha na sala, a bolsa não é para sofrer. Você operar índice futuro, mercado futuro, dólar futuro, ações, quem opera Petro, Vale, Usimina, CSM, errou, cai fora. O mercado vai te mostrar uma outra oportunidade. E eu posso me dar bem nessa oportunidade. Poxa, Kleber, eu estopei meu dia hoje. Faz parte. Amanhã é um outro dia, é um outro mercado. E você pode buscar esse resultado. Só depende de você, você mudar de atitude, você ter uma disciplina. Então, eu vou deixar bem claro, nessa palestra, para vocês, jamais se apegue às posições que não se comportam, como o seu previsto. Então, toda operação que ela nasce para você como oportunidade, como oportunidade, é uma probabilidade que você tem. Ok? É uma probabilidade. Isso é probabilidade. Oportunidade igual a probabilidade. Poxa, Kleber, muitas vezes na sala, vale uma vendinha ali? Vale. Por quê? O dólar saiu lá do 48. Foi ontem essa operação. Acho que vocês lembram. Vem comigo. O mercado saiu, testou os livros do 3, 3, 4, 8, 4, 9. Eu falei, bate do 48, bate. O mercado veio lá para o 12. Então, a primeira batida que ele dá no 12, como era suporte nosso, da nossa análise, da nossa preparação, era um suporte. O que você faz ali? Faz uma comprinha. Comprou no 12? O mercado deu aquele respiro. Ele respira para uma compra. E nesse respiro, você pode ganhar dois, pode ganhar três pontos. Tudo bem. Sai ali. O mercado parou, sai. Ah, mas saiu nos 14, Kleber, foi lá para o 20. Por que não tomou de novo? Por que você não entrou de novo? Você não pode ficar vendendo um peixe que já se foi. Algo que já aconteceu. O importante é que você conseguiu. Você atuou na estratégia que você estipulou. Então, não fica chorando. É melhor você ganhar dois, três pontos, do que perder dois, três pontos. Mas tem aquele operador que ganha dois pontos no fluxo do dólar, dois, três pontos e sai perdendo quatro. Não acontece com vocês? Sim ou não? Quando já aconteceu isso com vocês, pessoal? Já aconteceu comigo isso? Sim ou não? Alguém está respondendo aí? Olha, não só estão respondendo, como tem um monte de gente que está falando o que aconteceu hoje. Então, isso, galera. Olha que bacana. Acontece porque eu estou de frente com a galera ali. Eu estou sentindo. E eu recebi vários recados hoje aqui de operadores que falaram que o Kleber estava bem, ganhando quatro, cinco pontos. Aí eu fiz uma operação que eu não quis estopar, entreguei tudo e saí perdendo. Então, galera, vamos fazer algo. Vamos tratar o mercado. O mercado é muito transparente, certo? Então, vamos ser transparentes com a gente mesmo. Eu estou aqui frente à Nelógica, tendo essa grande oportunidade de passar um pouco esse conhecimento. porque o que vocês estão fazendo hoje, alguns de vocês, eu já fiz e não tenho vergonha de falar. Aquela vontade de chorar, de você falar assim, Kleber, olha, cara, eu desaprendi o que está acontecendo. Mas aí se você, com o tempo, você toma tanta porrada, que você vai falar assim, eu vou ter que mudar de atitude. Não é que eu quero ser trader, eu preciso ser isso. Porque isso pode me dar uma chance de uma vida muito legal, de uma vida extraordinária. de uma vida bacana, que eu posso trabalhar uma hora por dia, que eu posso buscar meu filho na escola, que eu posso dar atenção para toda a minha família, que eu posso fazer um esporte, que eu posso nadar, que o mercado tem todo dia. Mas se você continuar fazendo esses erros, eu pensava comigo isso. Primeiramente, eu não estaria no mercado, porque muitos amigos meus saíram do mercado, porque o pregão fechou, muitos foram operar. E eu falei, poxa, eu só sei fazer isso, o que eu vou fazer da minha vida? E eu tive que colocar a minha sandália da humildade, e aprender a operar de novo, nessa dinâmica do quê? Do book ali. Porque o book, para mim, era o olho a olho, era aquele barulho. Era ali, você olhar para o operador, ver, realmente, o cara quer comprar. Só que hoje, você não tem mais o olhar. Você não tem mais aquele barulho, eu compro, eu vendo mais. O telefone calou. Olha o telefone aqui. O telefone está mudo aqui, está mudo. Então, esse mudo é você com a máquina. A ordem sai daqui e a sua mão executa. É o executador, a ordem vem da sua mente. Então, a sua mente tem que estar muito bem equilibrada. Se você não estiver muito bem equilibrado, você não vai fazer operações equilibradas. Então, o importante, para você que está começando, para você que já tem uma experiência profissional, é muito importante que o importante é somar. O que importa é somar. Vai somando. Vai somando, que é um processo totalmente automático e você não vai ficar pulando fases, entendeu? Opera de um contrato do mini, depois vai para 50 lotes do mini. Isso é gradativo e automático. Você começa com um, daqui a pouco está com 10, mas se você vem consistentemente fazendo resultados, que é mérito seu, que é mérito nosso, isso é muito importante, é mérito seu. Kleber, eu ganhei 2 mil reais no mês operando 2, sim, contratos do mini. Por que eu não posso operar com 10? É mérito seu. Agora, o que você não pode é estar com 20 contratos do mini, estar indo muito bem e depois voltar para um contrato do mini. Entendeu? Opera na defensiva do mercado. Por que defensiva do mercado? Operar na defensiva do mercado. Eu volto a falar. Comprou o dólar a 20, foi a 22? Não deixa virar negativo, pessoal. Eu falo essa frase, no mínimo, o pessoal que me acompanha, coloca aí no chat, quantas vezes eu falo isso? No dia, das nove a uma. O Adriano Bechari, o pessoal, quantas vezes? Ok. Vamos lá. Quantas vezes eu falo isso? No mínimo. No mínimo, no mínimo, umas 20 vezes. Tá? Não adianta, não adianta vocês, não adianta vocês, evitar perdas, pessoal. Eu tomo stop, mas meu stop, todos, todos enxergam meu stop na sala. Eu não vou ter vergonha de... Eu não acerto todas as operações. Mas eu quero, pelo menos, dar para o cliente, pelo menos ensinar ele a ter uma boa performance operacional. Tá? Me ouvir, ficar um tempo me acompanhando, depois seguir rumo sozinho, aprender. Falou, Clebão, obrigado. Aprendi muito com você, hoje eu não preciso mais te ouvir, mas eu passei na sala só para te dizer bom dia. Se o cara falar isso para mim, eu já ganhei o dia. E não é papo furado, porque eu tenho 47 anos, eu não preciso ficar com papo furado agora, né gente? E o pessoal que me conhece do mercado também. Reaja. Reaja, ao invés de ficar prevendo. Quantos de vocês ficam prevendo? Ah, se o dólar vai... Eu acho que o dólar vai para cá, acho que o dólar vai para lá, o dólar vai cair, o dólar vai subir, o que você acha? Eu não acho nada. Para você que faz leitura do fluxo, você não tem que achar nada. Você tem que... O mercado está rolando ali, você tem que agitar, é uma atitude. É o que você tem que fazer. Ah, eu acho que vai subir. O mercado cai 30 pontos. Ah, eu acho que vai cair. O mercado sobe 50. Não é assim que acontece? Com certeza é assim que vai... Então, se você fala, se você achar alguma coisa, muitas vezes, você pode estar atrapalhando alguém. Entendeu? Você pode atrapalhar alguém, um amigo seu ali, que ele deixa de vender, porque se for que ia subir, o mercado caiu 30 pontos, ele não vendeu nada, também não comprou. deixou de operar. Então, muito cuidado com isso. Permita-se ser levado pelo fluxo, galera. Permita-se ser levado pelo fluxo. Isso é muito importante. Aceitar e reagir o que está acontecendo no momento. Para você ser um bom operador de dólar, de intraday ou de scalper, ou de índice futuro, aceita e reage de acordo com os fatos. Vão acontecendo no momento ali. Age, toma atitude, não tem medo de errar. O errar faz parte. Isso é normal. É o aprendizado. É o custo do aprendizado. É o combustível, que você vai somar um combustível para lá na frente, lá na frente, você ter bagagem, assim, suficientes, de calejamento, assim, de vários erros, e que aí você chegou numa consistência operacional. A verdade é o que está na pedra. Essa pedra é o book de ofertas, ok? É o book de ofertas, que é, que eu me referi a pedra. O que vale é o que está ali no book, muitas vezes, voltando um pouquinho. É a origem da operação. Isso é muito importante. É a origem da operação. Ok? Essa frase, essa frase minha, eu acho que, essa daí, tatuagem é bacana. É que não tem espaço, né, para tatuagem, mais, essa frase eu vou querer aqui na minha sala, que eu, foi um stop que eu tomei, ao levar um stop, pare, pense e observe o mercado. No determinado uma vez, eu estava numa mesa de operações em São Paulo, no dia de payroll, e um minuto antes, eu passei posicionado para o payroll. E teve uma pessoa, assim, muito especial, que eu considero, né, o Chico Bloomberg, né, conhecido no mercado, um grande amigo meu, um grande mentor e professor, que eu considero muito ele, sabe, gosto mesmo dele, amigão. Ele falou isso para mim uma vez, stop e fere o ego, mas protege o bolso. E isso nunca mais eu esqueci, porque eu perdi uma quantia de 5 mil reais ali em 5 segundos, 3, 2 segundos, eu perdi 5 mil reais. Assim, em uma única operação. E eu estopei ali, meu dia, fui embora, era uma sexta-feira, né, quis já matar o mercado, aquela pressa de matar o mercado, e saí mal. Eu desci o elevador da corretora ali, cheguei na calçada, vocês não têm ideia, cheguei na calçada, sabe quando você perde o rumo? Para onde que eu vou? E foi uma lição para mim, que até hoje, quase 10 anos já se passaram, mais de 10 anos se passaram, e eu não esqueci, tá? A profundidade do book é muito importante. Quando você vai tomar uma decisão, olhe na profundidade do book. é muito importante, ok? Então, o tape reading, ele traz muito para nós aqui, essa parte de, você opere de acordo com a sua personalidade, na verdade. Então, cada um tem a sua escala temporal, cada um tem a sua personalidade, tem uns que são mais agitados, alguns traders que são mais calmos, cada um tem o seu tempo, e tem que respeitar, cada um tem, todo ser humano tem que ser respeitado, cada trader tem a sua estratégia, então não se interfere, cada um tem o seu manejo de risco, que aguenta, e etc. e tal. Conhecendo a si mesmo, você precisa, primeiramente, você precisa se conhecer. Você quer ser trader realmente? Por que você quer ser trader? Aonde você quer chegar, sendo trader? Você sabe o comportamento, a postura, a tomada da atitude que o trader tem que ter, para ter, assim, bons resultados, consistentes? Você está estudando realmente isso, para levar isso como uma profissão, e não você só, sabe, você se envolver para ser trader, acha que é bonito, acha que é legal, ou você quer realmente se comprometer com o trader, se comprometer, e levar isso muito a sério, com uma profissão como qualquer outra, não desmerecendo, muito pelo contrário, é uma profissão muito séria, uma das profissões mais difíceis, e você tem que levar isso muito a sério. O scalper, o day trader, uma das desvantagens, é o que? É a dedicação, é full time ali, em frente do computador, muitas vezes você olhando, comendo o mercado o dia inteiro, a caça de uma oportunidade, e ali você fazer seu trader do dia, fechar sua máquina, e ter uma vida extraordinária, como você sempre sonhou. Ok? Opere corretamente, isso eu bato bastante na sala, opere corretamente, que o dinheiro virá. Isso é muito importante, ok? É muito importante para vocês, que estão todos os dias ali na sala, comigo, tá pessoal? Então, eu quero ver se eu consigo passar aqui, acho que dá tempo ainda, de eu passar aqui, um vídeo bem rapidinho, de uma operação, para a gente vir para o nosso finalmente, das operações, da nossa palestra de hoje, tá? Eu quero só tentar compartilhar aqui, um vídeo com vocês, um minuto só. Tá, vamos lá. Pessoal, vou comentar o vídeo aqui com vocês, tá? Aqui foi o dia da rolagem, o mercado abriu a 21, e o 17, e o 17, essa região do 17 aqui, era uma região de suporte, era um ponto de suporte, na nossa análise, ok? Então, eu vou estar soltando aqui. Então, o mercado tinha até comprado, o pessoal comprou nessa região, fez um giro rápido, ok? Então, o mercado, um possível, um possível, né, olhando aqui a profundidade do book, ó, você pode ver, que na perda desse 15, o book fica bem devagar, o book fica bem vazio, aqui para baixo, entenderam? Tá, eu estou mostrando a profundidade do book aqui, para você que opera dólar, é muito importante isso, tá? Tanto dólar, quanto índice, a profundidade do book é muito importante, pessoal, é muito importante. E eu identifiquei aqui o seguinte, que a venda é abaixo do 14, a venda é abaixo do 14, ok? Por que abaixo do 14, a venda, Kleber? Porque eu estou com esse de olho, ó, esses lotes aqui, tá vendo esse montante, todos estão vendo aqui, ó, é aqui, o desencadear da venda, é abaixo disso aqui, você já detecta, tá, pela profundidade do book, que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Isso aqui é muito importante, porque para baixo desse 15, eu não tenho lotes grandes, para me defender, pelo menos até agora não. eu vou estar soltando aqui, vocês vão enxergar. Muitos de vocês operaram, estavam comigo na sala, nesse momento, né? Provavelmente é para lembrar, o que estava acontecendo aí, ok? Então, o mercado segurou bem aqui, não deu start de venda ainda, eu estou em cima do VWAP, a compra aqui, eu tinha orientado a sala, uma possível compra, para giro curto aqui, só se ele ganhar o 18,5, então, todos nós sabemos que o VWAP, é uma média ponderada do volume negociado, ó lá, o BTG vendendo a 18 ali, ó, o mercado tem que superar, o 18,5, para mim comprar, não adianta, por mais que eu esteja comprado, se ele não ganhar o 18,5, galera, virou compradora 18,5, e ninguém tomou 19, ninguém tomou 19, ó, virou compradora 18,5, mas ninguém agreda 19, isso para mim, já é um indício que é para vender, por mais que tenham só robôs, ó, saiu a 19, já, ó, saiu 5 a 19, e 18,5 virou venda, ó, 18 virou vendedor, tirem as compras, essa hora foi que eu falei, tirem as compras, por quê? Os caras vão bater, ó, o médio do Itaú, não ganhou o médio do Itaú vendido, isso aqui é importante, ó, não ganhou o médio dos maiores vendidos, concordam, pessoal? Quem faz leitura de fluxo, sim ou não? Rafa, vê se o pessoal escreve aí, por favor. Ah, o pessoal está escrevendo que sim, bastante gente. Ó o BTG, e olha o Itaú, pessoal, olha que interessante isso aqui, presta atenção, o mercado vai lá de novo, né, o médio aqui, da Tullet e Bradesco, a briga do, a briga da Tullet e Bradesco contra Itaú e BTG, tá? A briga de players, olha a gama de informações que o book te oferece nesse momento, olha a gama de informações, olha aqui, pessoal, olha o Itaú vendendo mais aqui, o Itaú, o Itaú e BTG contra Tullet e Bradesco, quem vai ganhar essa guerra? Quem ganha essa guerra? Então, se perdeu 17, não superou o VWAP, nesse acumulado aqui, tá? Média do I-Cap, cancela, eu falei, cancela as compras, não ganhou o VWAP, não ganhou a média, por mais que você esteja comprado, caia fora, galera, não fica sofrendo, se acontecer isso com vocês, não fique sofrendo. tirem as compras, tirem as compras. Observe, olha que briga, olha a briga, que os players, tirem as compras, eu falava incessantemente, eu estava convico nessa operação, rolagem de dólar aí, aí pode ser um grande indício de um mercado realizar. Então, fica vendo o que acontece, o mercado tem uma hora que vai cansar, compra só acima de 18,5, compra só acima, eu avisando na sala, eu avisando na sala, comprador, você está comprado, ainda dá chance de sair, olha aí o que fizeram, bateram a 17, isso significa uma agressão, olha lá, olha quem entrou vendendo aqui, então vocês tem que ficar monitorando isso aqui, pessoal, monitorem essa briga dos players, isso aqui é muito importante, que vocês tenham isso, em mente, é muito importante que vocês observam isso, para ter uma certa consistência, vai ajudar e muito. Olha lá, onde era a venda, pessoal, o Itaú melhorou a oferta, para 15, ele tentou vender a 17, não conseguiu, e colocou a venda no 15, ele deixou a venda lá no 15, esse vídeo dá uma hora, uma hora e vinte, ele está maravilhoso, ele foi até o 04, 0, olha a agressão do BTG, quem estava vendendo? BTG e Itaú, não estavam? Olha eles aqui, então vocês tem que prestar atenção, tem que estar focado nisso aqui, isso é importante, está ok? Isso é muito importante, compra só acima agora, da onde? Do 14,5, então se você está vendido, você vai tomar, você vai sair da operação, se sair daqui, se superar isso aqui, você sai da compra, você pode sair da compra, se for o caso, mas se você vendeu, quando perdeu essa região, se você vendeu, quando perdeu, olha a venda crescendo aqui, cresceu a venda, então, para você que está vendido, entre aspas, o mercado está confortável para você, e aqui eu coloquei um gráfico, avisando o pessoal, que tem aqui, um ponto de suporte, no 3,306,5, 3,308, era um ponto de compra, do dólar, então, ali, se o mercado batesse lá, se o mercado fosse lá, eu vou até dar uma adiantadinha aqui, eu vou dar uma adiantada, o médio está aqui, eu vou dar uma adiantada no vídeo, só para vocês, o mercado, ele dá um respiro ainda, para a região, lá do 15,5, 16, aqui, onde deu uma outra venda, e o mercado, olha o mercado que está acontecendo, o mercado vem caindo, olha onde deu essa venda, isso é dia de rolagem, e aqui, aqui foi a mínima pessoal, ele veio buscar onde, aquele 6,5 do gráfico, parou a queda aqui, e automaticamente, foi a hora que parou a queda, os vendedores se acomodaram, qual foi a ordem aqui, e frisam bem, pessoal, isso aqui, essa queda, deu 5, deu 10, deu 8, deu 9, deu 7 pontos, e queda livre aqui, do 14, quem vendeu nessa regiãozinha, quem perdeu, quando perdeu 17, perdeu 15, perdeu esse 15 aqui, deu a venda aqui, veio do 14, até o 0,7, mercado caiu 7 pontos, nessa operação, ficou claro, pessoal, a importância do fluxo, Rafa, vê se o pessoal responde, para mim, só para me mudar de tela aqui, o pessoal falou, que ficou, que ficou bem claro sim, um monte de gente aqui, está escrevendo, sim, sim, ok, está claro, muito claro, show, o Clebão, eu estou te ouvindo, pessoal, está me ouvindo, pessoal, está te ouvindo também, galera, acho que o mercado voltou a subir aqui, o mercado voltou todo ele, pessoal, veio a 0,6 e meio, e a compra, nós compremos aqui, entre o 0,8 e o 0,9, e o mercado faz todo esse percurso aqui, que foi maravilhoso, foi maravilhoso, pessoal, ok, o mercado foi maravilhoso, deixa eu voltar aqui na tela da, na tela da apresentação, dizer um muito obrigado, a todos vocês, uma boa sorte, que nós fizemos no mercado. Obrigado.